Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é o Sr. Tatu Bola e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um ótimo desenho aqui no Paint. O Paint é muito subestimado, né? Eles ficam sempre falando no Fochotop, Shotopoff. Não use ele, cara. O Paint, ele é excelente, você consegue fazer um monte de coisa. E pra isso eu vou mostrar aqui a técnica secreta, que poucas pessoas conhecem, hein? Então vamos lá. Você pode pegar aí uma caneta, um pincel, o que você preferir aí. No meu caso aqui, eu vou escolher o lápis, o lapisinho. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer três pontos de referência, três X. Você pode fazer círculo, mas o X é mais legal. No meu caso vai ser aqui, ó. Aqui. Dá pra ver. O outro vai ser mais ou menos aqui. E o outro vai ser aqui. Opa. Ó. Beleza? E a partir de agora, vocês vão perceber que a gente tem uma área toda pra estar trabalhando. E aqui dentro a gente vai fazer o nosso desenho. Meu Deus, pessoal. Não, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Eles vão vir. Meu Deus. Me perdoa, pessoal. Eu não devia ter mostrado isso pra vocês. Agora eles vão ter... Eles vão me pegar. Mas que droga. Beleza?